Oi, migas! Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou montar junto com vocês o suporte para fundo de vídeo, tá bom? Fundo fotógrafo, fundo de vídeo que eu ganhei do meu esposo do dia do meu aniversário. Na descrição do vídeo, vou colocar todos os dados do vendedor, tá bom? O valor, vou colocar tudo. E vou mostrar a vocês como é a montagem desse suporte. Ó, vem um papel aqui, ó, informando os itens que vêm, tá bom? Para o suporte. Ó, o kit é composto por dois tripés, quatro conjuntos de tubos mais grossos, três tubos finos, solto e dois cotovelos. E também vem as presilhas, para quando você colocar o tecido, ficar bem esticadinho. Olha, vem assim, tá? Nesse saquinho, mas vem toda embaladinha certinha, sendo que eu já tirei, migas, para montar aqui junto com vocês. Eu vou tirar as peças, ó, as peças são de inox, ó, vou separar aqui no canto, para começar a montar. Separei todas as peças, agora eu vou para a montagem. Vou primeiro condicionar os tripés, que são os pés, né? Eu vou colocar aqui na medida, que dê certo para ficar o vídeo todo. Ele é bem fácil de montar. E você monta a altura que você quiser. Mas ele é enorme, tá? Você que escolhe o tamanho que você quer colocar. Aí ele vem essa rosquinha aqui, que você, a altura que você quiser, você coloca, e já enrosca assim, que ele já vai ficar certinho. Certinho, nem desce, nem sobe. Aí aqui você também coloca, e enrosca o tamanho que você quer. Pronto. Já montei a parte que fica, que vai ficar em pé. Aí ele vem com esses cotovelos aqui, ó, que você coloca aqui também, que é para fazer a medida certa, para ficar o suporte. Já vai tomando forma. E é só você ir colocando as peças. Se você quiser, você pode deixar desse tamanho aqui. E você pode deixar do tamanho que você quiser, tá? A medida também que você quiser, se você quiser colocar um maior, menor, se for diante. E essa é a última peça. Ela já vem no encaixe certinho. O que é isso aqui, ó? Tem que entrar. Olha aí, prontinho. Aí como fica, ó. Aí aqui é só você colocar o tecido, para você fazer os fundos, seus vídeos, suas fotos. E vou mostrar a vocês as presídias. Ó, as presídias vem no saquinho. Aí vem dezesseis. Olha como são. E é só você colocar o tecido. Pronto, amigas. Eu ajeitei essa peça aqui que estava errada, tá? E agora, vou colocar o tecido. O nome do tecido eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Com a ajuda das presídias, eu vou posicionar o tecido no suporte. E agora, vamos lá. 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 Esse foi o vídeo de hoje. Olha só como ficou o fundo. Eu achei muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já aproveita, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, tá bom? Beijão.